Música Vamos começar por mais um capítulo da novelinha do Neymar Ele contratou segurança pra controlar os passos, pra seguir, pra ficar atrás da menina lá, a Carol Dantas, que é a mãe do filho dele Ela andou circulando lá por Santos, saindo sozinha, exibindo a barriguinha de grávida e ele não gostou Ela acabou indo no aniversário de uma amiguinha, tá dando as escapadinhas dela Só que o Neymar ficou sabendo e deixou claro que não é pra ela sair de casa sozinha Aí ele colocou o segurança atrás da menina, só que o engraçado é que eles não vão nem casar Rolou aí um contrato, um acordo, tipo Samambaia e Dentinho, mas mesmo assim ele tá no pé da menina Música E o Falcão tentou voltar com a Isabeli Fontana, mas levou um chega pra lá Ele foi até Paris atrás dela, levou anel de brilhantes, mas não resolveu nada, ela deu um fora nele Que além dela ter se decepcionado com o Falcão por causa de umas coisas que aconteceram aí Ela também foi pressionada pela família, pelos amigos e por pessoas que trabalham com ela Porque ninguém, todos eles acham que o Falcão não é homem pra ela Música E outra que pediu pra voltar, pra se reconciliar, foi a Daniela e Vinicius com o Jonatas Faro Eles foram vistos juntos aos beijos lá no Rio E ele deixou escapar pros amiguinhos, que quem pediu pra voltar foi a Daniele Eles tem um nenêzinho recém-nascido em casa e de repente aí estão tentando voltar pra ver se dessa vez dá certo E o Caetano Veloso circulando de mãos dadas com a Paula Bulamaki lá no Rio, essa semana deu o que falar Eles apareceram juntos na abertura do Fashion Rio Só que o curioso é que a Paula sempre foi a melhor amiga da outra Paula, que é a Paula Lavine, a ex-mulher do Caetano E sempre surgiram rumores de que haveria um triângulo amoroso ali Agora a Paula Lavine, pelo jeito, ficou de lado Música E a Sheila Carvalho está revoltada porque fica sendo comparada à Gretchen O povo fica dizendo que elas estão parecidas, que elas são irmãs gêmeas Depois que a Sheila fez umas aplicações exageradas de Botox no rosto, uns preenchimentos E na festa da VIP, a Sheila Carvalho ouviu uma das pessoas dizendo isso, falando que ela parecia a Gretchen E saiu nervosinha, andando, bufando, toda bravinha E outro que ficou bastante irritado essa semana foi o Boninho Ele ficou na maior saia justa por causa do pai, o Boni, que é o ex todo poderoso da Globo O Boni falou mais do que devia e disse numa entrevista que o Boninho está com um barrigão muito grande E que ele fica tentando disfarçar essa barriga, colocando a mão na frente da barriga, assim na hora de tirar fotos Só que não resolve nada É claro que o Boninho não gostou nem um pouco da declaração do pai e ficou bem nervoso Bom, por hoje é só e semana que vem tem mais Tchau 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 Tchau